Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, minha vida, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Quanto tempo faz da última vez Um motel afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois, se eu não me engano vinte e três Ver noite depois do café, amor mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Eu te juro que eu não contava com essa amiga É demais Da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Sábado meia noite Ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu te dito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar Perfeita Perfeita vou falando assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu te dito que não vou Mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui E se eu te dissesse que você tá perfeito Perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Ela outra maga Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Vistão e sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge Dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando Acordada fazendo plano Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Com mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Se enxergar que ela é brilhante Ela é rara Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Dessa sua busca incessante Deixar alguém a quem chegasse Agarra o que tem dentro de casa Ele fica procurando Procurando Não tá bonito não Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama E não aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Ela é rara Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Nessa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem chegar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica, diferente, especial e comparável Acima da média Tá aí do seu lado Tá aqui do seu lado Marília Mendonça Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Pode ser Aposto Tá lá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Nunca me derrôlar Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra pessoa Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Usar telefone de cidade A gente quando sabe que a gente é inesquecível não passa por essas coisas É só fazer direitinho É só fazer direitinho É só fazer direitinho É só fazer direitinho Depois que termina Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Usar telefone de cidade Mas esqueça-me se for capaz Ai, delícia! Vai lembrar de mim Conhece a sua vida Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Quando você chega perto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livre é bom acontecer isso comigo Esse compositor vem coragem Se o homem me trair não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te deixava aí Se me trair eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Confessa não, confessa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido Sei lá Tô com medo Esse dia demorar a acabar 10 de setembro Hoje eu não tô vivendo Tô tentando desvendar Tô tentando desvendar o meu relógio Pra entender o tempo A gente tinha um plano Pra essa data do ano Seria eu que estaria do seu lado Se eu não tivesse errado Se eu não tivesse errado Se eu não tivesse errado Demorado 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 Liguei pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim E o seu presente É o que eu vou te falar Ninguém consegue ocupar o seu lugar Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Parabéns Marília Hoje não é seu aniversário Não vai sentar de parabéns A gente tinha um plano Pra essa data do ano Seria eu que estaria do seu lado Era pra ser ele Se eu não tivesse errado Demorado 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 Tanto Liguei pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim E o seu presente É o que eu vou te falar Ninguém consegue ocupar Ninguém consegue ocupar o seu lugar Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Ninguém pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim E o seu presente É o que eu vou te falar Ninguém consegue ocupar o seu lugar Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Parabéns 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 Meus passos Seguem um destino Traçado Nesse momento Estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu ainda me encontro As vezes sinto! Sua falta PIB Mas sei Que estou na direção correta Eu sei Presentimento Talvez sexto sentido, te vejo comigo outra vez Espero mais um dia, alguém sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser, te espero uma vida mais E vai valer a penetrar o que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo é o meu desejo Espero mais um dia, quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser, te espero uma vida mais Muito obrigada Junior Camp e Maisinho por essas produções Lindo demais Maravilhosa Vocês arrasaram, parabéns Uma vida mais Maravilha, não sei dizer adeus Eu não consigo dizer adeus Eu não consigo Como é que ele consegue dizer adeus Eu não consigo Tem que ter coragem, viu? Deus limpe Não aprende dizer adeus Não aprende dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar com os meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Segura Leonardo Não aprende dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus o livre Que sejam tão feliz Não aprende dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E a paga fica triste Tem um amigo meu que fala Que tem que ter coragem Pra terminar o relacionamento Ele fala Eu nunca terminei o relacionamento Eu só espero os outros Terminar comigo, só É mais fácil acertar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprende dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Mas tenho que aceitar Se tens que me deixar Que seja então feliz Eu quero ser feliz Não aprende dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Por que você me olha assim? Qual o seu medo Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Diz pra mim Marília, alguém já te fez sofrer Essas músicas sofrem Se por amor já te fez sofrer Se por amor já veio sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confir em mim não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Pensa no assunto delicado Melhor nem comentar Melhor nem comentar Eu queria ser A pessoa pra você Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Tanto tempo que cansou Pra depois Pra depois Uma história perdida Um atraso Na sua vida Não é o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso Não deveria nem ter começado É um assunto muito delicado Tem coisa que é melhor Tem coisa que é melhor No comentar, né amiga É Não deveria nem ter começado É um assunto delicado Assim, né Como é que você diz? Esquece o problema Aquele Que raiva lá Para de comentar Sobre o problema Aquele Para de acontecer Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada Por nós dois Fui deixando Pra depois Uma história perdida Um atraso Na sua vida Não era o fim Que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso Não deveria nem ter começado É um assunto muito delicado Nosso caso Nosso caso É um assunto delicado pra vocês Bora sentar ali Levanto de madrugada E bebo o pingo de orvalho Chora, chora, chora Amarada Na casa branca Levanto de madrugada Amarada Mulher casada é ser muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo? Dá bala do trinta, não é duvido Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz assim Apesar de eu ser casado, eu pulo o corte, eu sou sorteio Pra admitir, Maria Acabou, começa Quem me vê com mulher feia, pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho, só corre, quer acidente Quem me vê comendo fruto, eu já plantei a semente Quem me vê contando história, quem conta a história, não pente Quem me vê de cara, quem é que só tem cerveja quente Numa rodada de truco, o sapo só sai comigo Sete copas me dá dentro na corrida Nem jogo de futebol, ninguém pode me matar Eu pago um escanteio, corro pra cabecear E a galera grita, vendo a rede balançar Me transformo no menino quando me pega a paixão Misturo meu sentimento com viola e canção Quando quero um amor, até me arrasto pelo chão Eu sou desobediente, quando mando o coração Na escola tudo isso, hoje eu sou doutor, sou campeão Eu vou só se você for lá começar Eu só acho que agora essa música é a mais verdade do mundo Essa é verdade Eu vou lá buscar meu copo então, manda aí pro povo Quando o velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Agora eu gostei da coloração Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre, mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alegro Estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro velho Você tá doido? Eu faço parte das patroas Você é mais porreiro Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim é nunca É bom demais dar uma vez Eu vou na rua, gente Beijo, mãe, te amo No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Sou quase mãe aqui, gente Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver é pior Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Não é só mãe do Léo, não É mãe da Marmara Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Marília é mais nova que a gente Mas tem uma cabeça, gente É hora que é ela que dá o conselho A cabeça é grande mesmo Não, amiga Eu tô dizendo de sabedoria mesmo A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr pro pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é ser Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Beijo, dona Alvira e dona Ruth As responsáveis por esse projetinho bem feito Os três projetos bem feitos Chego em casa já é de manhã É nós hoje Depois de uma noite de amor Obrigada Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro Do suor Do nosso amor Ai, delícia Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Que lindo, cara Tati Tati, Vander, um beijo A gente ama vocês São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser que quando a gente ama não vemos defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Beijo amor, essa é por você Tudo por eu Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto o dedo em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Que live perfeita, gente Tudo perfeito Hoje é incrível Ai, obrigada, meu Deus O que acontece na minha vida Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Amarilha homem tomando café Dentro de mim Todos os dez corações eu amo Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto o dedo em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Que lindo Deus o livre No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você Tenho um dó de quem não te conhece Se deixa envolver Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso, meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não tem gana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você Você não tem gana Você não tem gana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você Quem confia em você Não vai fazer de mim o que bem entender Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você No seu jogo você faz de bobo Quem confia em você Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em trindade conheci o encanto de menino Nascido em Goiartuba, criada em Ponta Linda Ao me apaixonar por ele, foi grande o meu desengano Vencido pela saudade, procurei em toda cidade No centro-oeste de Goiânia Depois eu não entro em casa, vocês sabem o porquê, né? Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão na querida Itajá Em Mineiros e Caçu, com Jesus e Porá E o verde já tá aí Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Aporé, em Itaruma passei Em Juçara ouvi notícias dos olhos que eu adorei Em Bonjardim terminou o meu roteiro tirando E voltei pro Estumbiara, trazendo a joia mais ara Do centro-oeste goiana Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Dessa parte eu lembro Depois Que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma Pra esquecer Cachaça Coração Coração Apaixonado Mas escondido Encontrou outro Perdido E era lindo De morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou De solidão Só sei que agora Só sei que agora Eu estou tão dividida Acordei Fiquei perdida Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Amor bandido E solidão É uma ressaca Marília A gente briga com muita gente Vai sair pra rua Vai que encontra uma coisa É nessas horas Que as coisas acontecem Ainda bem que a gente não vai pra rua Verdade Hoje Quando eu acordei Me perguntei Onde foi que eu me perdi Sozinha Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Depois Que brigamos Fui em volta Decidi naquela hora Tomar uma Pra esquecer Coração Coração Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Dijo